Salve galera, a gente tá de volta no Microsoft Flight Simulator finalmente pra mais um voo E hoje pra gente pegar o ritmo de volta da simulação Eu pensei que seria interessante a gente fazer esse voo que tá aqui no início do simulador que tá destacado aqui Então vamos lá pra gente começar o nosso voo Então vamos lá, já tô aqui no simulador No nosso Bonanza G36, é uma aeronave que eu nunca usei antes Então eu não conheço ela muito bem, mas não deve ter muito mistério não O procedimento de operação nessas aeronaves é quase sempre o mesmo Já configurei algumas coisas aqui na aeronave, coloquei ali 500 pés na nossa altitude selecionada Liguei nossas luzes e já tô começando o táxi aqui, não tem muito mistério né Como é um voo bem curto, eu vou decolar aqui na direção que a pista aponta Nessa pista que vai da direita pra esquerda e mesmo contrário o vento que a gente pode ver na biruta É um voo bem simples mesmo, então vai decolar e já fazer uma curva de imediato pra direita Pra já alinhar na final da próxima pista né, vamos ver como é que vai ser Faz bastante tempo que eu não simulo, não faço nenhum pouso, nenhum voo Então acho que eu não sei se eu ainda tenho jeito aqui de fazer esses negócios aqui Vamos ver como é que vai ser hein E aí é isso, finalmente consegui atualizar o meu simulador Agora funcionando 100% Provavelmente vai dar de concluir também aqueles voos que a gente tava fazendo aí na região amazônica Tô decidindo aí qual vai ser o nosso próximo voo pra gente fazer E torcer pra dar um clima aberto lá, porque eu gosto também de voar com tempo real E a gente tá agora no inverno aí na região amazônica né Bastante tempestade, tanto de dia quanto de noite Pode ser bem difícil de conseguir fazer o voo Mas eu tô decidindo aí hein, o último lugar que a gente pousou foi em Itaituba Ali na região do Tapajós E aí o próximo voo provavelmente vai ser saindo de lá Vamos lá, vou dar potência total aqui Uma pista bem curta, eu tô com o flap no máximo A gente tem que subir acima de 60 nós hein 60 Dá uma puxadinha já Não vou nem tirar o trem de pouso hein Só subir mais um pouquinho Já começar a fazer nossa curva pra direita aqui pra alinhar com a próxima pista Tirar um pouquinho do flap pra gente subir um pouco mais O aeroporto já tá aqui na nossa cara hein Mal deu tempo de chegar nos 500 pés Eu acho que eu vou varar a pista Vai dar não hein Não dá de jeito nenhum 70 nós Vou dar uma puxadinha aqui, não vou nem tirar o trem de pouso Vou manter Aqui chegando já próximo da ilha eu vou começar a fazer a curva pra direita Igual como tava lá no Na imagem da missão lá Enquanto a gente sobe aí pra mais ou menos 500 pés Pra gente aproximar da final da outra pista Consegui ver a pista ali também Então eu vou começar a fazer a curva pra esquerda Então eu vou começar a fazer a curva pra esquerda Acho que eu variei um pouquinho a proa da pista aí Meu Deus, já tá em cima Não vai dar não Não vai dar Vai varar a pista Já mais ou menos alinhado aqui Vamos tentar de novo Eu acho que não pode ir muito aí Pro sul hein Se for muito pro sul aí acaba Entrando na nuvem E perde aí a referência visual Vou ser um pouquinho mais agressivo na subida Vou segurar um pouquinho dessa velocidade aí E já vou começar a configurar a aeronave aqui Eu não tô acostumado com o controle ainda hein Agora vai hein Pouco alto Descendo rápido demais também Será se vara Ou será se para E aí deu certo 1 minuto e 11 Acho que a aproximação não foi muito legal Mas Deu pra quebrar o galho né Beleza então pessoal Esse foi o vídeo de hoje aí Bem curtinho aí Só pra pegar o jeito mais ou menos do simulador E ver se tá rodando tudo tranquilo também Aqui na minha máquina né Lembrando que Todo esse tempo eu não consegui fazer nenhum voo no simulador Porque ele não tava funcionando Desde a última atualização Daquela primeira atualização na realidade que teve No simulador Quebrou tudo pra mim Eu não consegui fazer nenhum voo Mas acompanha aí o canal Se você curte o simulador Se você curte também A série de vídeos que a gente tava fazendo Anteriormente Que era aquela série de vídeos voando aqui na região amazônica Dá uma olhada aí Que vai ter vídeo com certeza Saindo nos próximos dias Provavelmente saindo aí da cidade de Taituba também Então é isso aí pessoal Valeu pela companhia de hoje Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau